Saúdo a todos que vão estar aqui conosco neste vídeo, sou Gênesis Avós, nosso canal é um canal de comunicação que abrange vários assuntos. Nós apresentamos aqui notícias diárias de vários segmentos e hoje eu vou apresentar aqui para vocês uma notícia de religião. E uma notícia sobre a Congregação Cristã no Brasil, sobre um artigo do tópico de ensinamento. Um artigo aqui de um tópico de ensinamento da Congregação Cristã no Brasil. O que é isso? Bom, a Congregação Cristã no Brasil é uma sociedade religiosa e como sociedade religiosa ela é obrigada a fazer uma convenção anual, uma assembleia anual, como toda associação. Eles são obrigados quando são regidos pelo estatuto a fazer uma assembleia anual para fazer mudanças ou para colocar mandados ali dos seus sócios, mudanças de endereço e outras coisas. Então a Congregação todo ano faz essa convenção aí, essa assembleia onde vem gente do Brasil inteiro, vem gente de outros países para participar dessa convenção. Por quê? Porque os membros da Congregação são na realidade os 5 mil membros lá do Ministério, que compõem o Ministério da Congregação, esses são os membros da Congregação. Membro mesmo comum, que não tem Ministério, não é membro, ele é um convidado lá. Ele é simplesmente uma pessoa que visita, uma pessoa que participa dos cultos, um colaborador seria assim. O membro comum da Congregação, ele é um colaborador, ele não tem peso para decidir nada dentro da igreja. Quem tem o peso para decidir é as pessoas que têm a carteirinha de membro, que é quem? As pessoas do Ministério, anciens cooperadores, diáconos, cooperadores de jovem, se não me engano agora também, um cooperador de jovem recebe a carteirinha também, então a pessoa de carteirinha é que pode entrar lá na assembleia e participar e assinar lá e dar o seu voto na assembleia, né? Fora isso, as outras pessoas que vão na Congregação, que participam dos cultos, eles são simpatizantes, colaboradores e na realidade não tem peso de voto, entendeu? A assembleia da Congregação, na realidade, são os 5 mil membros do Ministério. E esse ano, como não poderia dizer, eles fizeram de novo essa convenção lá e reuniram todos esses anciãs e todos esses estados, diáconos e outras pessoas, membros da igreja, do Ministério, e eles mudaram algumas coisas, alguns tópicos de ensinamento, eles mudaram. Por quê? Porque a doutrina da Congregação, na realidade, ela não é feita pela Bíblia, ela é feita pelos 12 pontos de doutrina. O que estabelece a doutrina da Congregação não é a Bíblia, mas são os 12 pontos de doutrinas que foram tirados da Bíblia. E foram tirados da Bíblia, mas eles têm algumas modificações. Não refletem exatamente o que está lá na Bíblia, né? Então, quando eles mudam esses pontos de doutrina, eles mudam a doutrina da Congregação, ok? Já mudaram algumas vezes. Bom, o que eu vou focar hoje? Eu vou focar no artigo de número 6, que diz O uso indevido da internet e mídias sociais em desagrado à Congregação Cristã no Brasil. Bom, eles estão aqui, fizeram aqui um tópico de ensinamento, já anteriormente, né? Em 2017 esse tópico já foi feito. Por causa das muitas críticas que a Congregação Cristã no Brasil tem recebido através da internet. Na realidade, essas críticas não são só críticas. São coisas mais pesadas, como seria um agravo. Eles estão falando aqui no título, o uso indevido da internet e mídias sociais em desagrado. Mas, na realidade, isso aqui está errado, na minha opinião. Porque não é desagrado, é inagrado. O que é um agravo? Quando você ofrende uma pessoa, você faz um agravo a um advogado, você faz uma injúria, uma calúnia. Ou você faz um agravo a uma igreja, uma pessoa, você está fazendo um agravo. E o desagravo é quando você retira aquela injúria. Então, aqui seria o uso indevido da internet e mídias em agravo à Congregação Cristã no Brasil, na minha opinião. Então, eles dizem o seguinte, com a evolução da internet e a grande variedade de ferramentas disponibilizadas nesse mundo virtual, tornou-se fácil a divulgação de notícias, opiniões, críticas e pensamento por leigos. Isso tem possibilidade que pessoas sem nenhuma certeza, conhecimento ou competência acerca dos assuntos que veiculam, possam fazê-lo como se qualificadas para tanto fossem. É correto isso, é correto, conforme. Concordo, né? A internet, ela realmente parece que é um campo sem lei, uma terra de ninguém. Porque pessoas mesmo que não têm a mínima qualificação para falar sobre coisas, falam sobre remédio, sobre tecnologia, entendeu? Sobre leis, a pessoa vai lá e dá um machismo, um palpitaço sobre uma coisa como se fosse uma pessoa entendida, mas ele não é. Então, isso é perigoso. É perigoso, por exemplo, você fazer do seu médico a internet, né? Ir lá e querer se medicar através da internet. Isso realmente é perigosíssimo, né? E também as fake news, né? São notícias que agora tem uma lei no congresso, que eles estão fazendo uma regulamentação. Vamos ver se regulamento nisso, isso é muito bom, né? Porque não é bom você receber notícias falsas, né? Que tumultua tudo, né? É uma desinformação na realidade. Você entra lá na internet para ser informado, você acaba desinformado. Então, isso é uma coisa muito perniciosa, muito ruim e é bom que se regulamente isso. E a congregação tem razão de colocar isso aqui? Que pessoas entram na internet, criticam a congregação e às vezes criticam injustamente? Concordam, injustamente, né? Às vezes uma pessoa não checa aquela notícia, pega lá uma notícia, entendeu? Vai lá e faz um agravo a um ancião, a mesma congregação, a mesma entidade, faz um agravo lá e às vezes aquilo não é verdade. E depois que o agravo foi feito, para fazer o desagravo é complicado, né? Então, ela diz o seguinte, que isso aí tem prejudicado muito a congregação. Não só a congregação, como pessoas físicas, como eu mesmo já fui prejudicado. Já fiz vídeos aí, simples, para dar a minha opinião, né? E fui escrachado na internet, chamado de véio maluco, fui chamado de véio sem noção, né? Véio doido e coisa assim, gemés e outras coisas, né? E ninguém nem, sabe, respeitou a minha idade, estatuto de velho e tal. E eu também não quero ser respeitado por causa da minha idade. Bom, quanto a ser respeitado pela minha idade, eu acho que qualquer um merece respeito. Não é a idade e a pessoa merece respeito pela sua idade. Então, eu não me atrano na minha idade para ser respeitado, não, né? Mas já fui acharcado na internet, ficou por isso mesmo. O vídeo dessa pessoa está lá até hoje, o YouTube não mandou tirar e ficou lá. E ficou por isso mesmo. Então, sabe, eu poderia ter processado a pessoa? Poderia. Poderia ter ir lá pedido? Não, eu não processei. Eu fui lá e pedi gentilmente que ele tirasse o vídeo. Mas ele não tirou, está lá até hoje. Tudo bem, cada um, cada cabeça uma sentença, né? Mas isso é mal. Ele devia ter sido obrigado a tirar, sim, desde que ele me agravou. Então, essa parte aqui, concordo plenamente com a congregação e com todas as outras entidades. E concordo plenamente que a internet é mesmo terra de ninguém. Isso precisa ser mudado e já está sendo feito isso pelo Congresso Nacional. Ok? Continuando. Por essa razão, até mesmo pessoas totalmente despreparadas podem divulgar opiniões pessoais, informações a respeito de qualquer assunto e sobre qualquer pessoa. Mesmo sem o mínimo conhecimento do que afino. Outras agressivamente se comunicam abertamente com a intenção única de difamar e ou desvirtuar a verdade e a fé que existe naqueles que servem a Deus. Isso é verdade? É verdade, irmãos. E eu nunca concordei com isso. Desde lá o meu começo, desde o meu começo na internet no ano 2000, eu jamais tentei agredir ancião, agredir congregação. Sempre falei que eu falei sempre no amor, que era para proteger aqueles que saíam da congregação, que eram discriminados, que eram jogados fora. As pessoas que não tinham chance de retornar. Como até hoje, a minha preocupação e até hoje a minha reclamação com a congregação é sobre o pecado de morte. Mas, irmãos, quanto a você trazer assunto podre da vida de ancião, da vida de pessoas e jogar na internet sobre posição da pessoa quanto a sexo, quanto a essas coisas, adultérios e essas coisas, jogar isso aí na internet e na mídia, expor a vida de uma pessoa. E eu sou totalmente contra. E se eu fiz isso, talvez, sem perceber anteriormente, em alguns vídeos que eu fiz, se eu fiz isso anteriormente, desde já eu peço perdão. E também, eu, no ano agora de 2023, eu me comprometi a não fazer mais isso. Me comprometi a não trazer mais casos de escândalo, caso pessoal, onde você fala de uma pessoa ali, de um caso pessoal que aconteceu com uma pessoa. Eu acho que o direito da privacidade da pessoa é violado. Então, eu não concordo com isso. Eu, Genésio Rodrigues, do canal Gênesis da Voz, não concordo com isso. E penso que a congregação também está com razão ao fazer aqui esse tópico aqui. Ok? Então, eles dizem o seguinte. Na santa intenção de prevenir a Irmandade do Ministério, aconselho a não assistirem conteúdos com esse perfil, não dando credibilidade nem audiência a informações, notícias ou opiniões sobre a congregação do Senhor no Brasil, sobre servo de Deus, sobre a questão de doutrina por nós professados e ainda sobre testemunos. Bom, o que eu penso agora sobre essa parte aqui? Eu vejo o seguinte, irmãos. Ninguém pode prevenir ninguém de fazer nada. Você pode aconselhar. Então, tudo bem. Na santa intenção de aconselhar, nós estamos aconselhando a Irmandade. Quando entrar lá na internet e ver um assunto de um escândalo da congregação, ou um assunto lá sobre um ancião, ou sobre algo ruim, algo ruim, uma crítica ruim sobre a igreja, você nem olha, você nem entra, nem vê. Bom, irmãos, eu acho que isso aí é meio complicado, porque o ser humano, ele por natureza, ele já é curioso. Então, se você vê lá uma notícia, você vai ler aquela notícia. Agora, quanto a entrar, eu acho que é muito difícil você impedir uma pessoa de entrar lá, porque a pessoa está com o celular na mão e a pessoa vai ver um assunto lá, a congregação, ele vai entrar para ver. Agora, o que a pessoa deve fazer? Não passar aquilo para frente. Mesmo que for verdade, não passar aquilo para frente. Guardar aquilo para si e acabou orar pelo irmão. É o que teria que ser feito, irmãos. É o que a Bíblia manda. Oremos uns pelos outros. Não vamos disseminar o problema da pessoa, continuar metendo o pau ali, entendeu? Colocar fermento na massa, como que diz na palavra. Temos que orar uns pelos outros. Então, eu procuro, eu estou procurando esse termo na notícia só, só da notícia. Entendeu? E desviar dessas coisas. Fazer o que a Constituição permite. É inviolável o direito da informação. Então, é inviolável o direito do ser humano ser informado das coisas. Agora, o que presta para você e não presta, você que vai ver. Você entra lá na internet. Difícil você ir lá ver um negócio sobre a igreja. Qualquer igreja, você não entrar. Às vezes, irmãos, aguça ainda mais. Porque as pessoas, eles já fazem um jeito de colocar um título que te aguça ainda mais. Então, às vezes, mais ainda você quer saber daquilo. E há um problema na congregação quanto à informação. A Irmandade não tem muita informação sobre certas coisas do próprio ministério. Então, se gerou ali dentro da igreja, é esse tipo de comunicação, né? Ouvido, de ouvido. Comunicação boca a boca, de ouvido. E as pessoas não tendo muita informação clara sobre o que eles estão falando, eles vão colocar coisas ali e vão aumentar. Então, o que seria bom? Seria bom na realidade? As pessoas não lerem? Não sei. Não ler é uma coisa que você não pode fazer, porque você está tirando dinheiro de uma pessoa. Agora, você lê, se é um assunto que agrava a congregação, agrava lá o ancião, não passa para ninguém, guarda com você, sabe? Não divulga, não comenta. Por quê? Porque na realidade, irmãos, isso aí é uma coisa que o direito da intimidade da pessoa e o direito da pessoa é inviolável mesmo, né? Então, não dando credibilidade nem audiência, informações, notícias ou opiniões sobre a congregação cristã no Brasil, sobre o sérgio de Deus, sobre questões da doutrina por nós professados e ainda sobre testemunos. Tais fontes de informação contrárias estão contaminadas com mentiras ou questões de ser nenhuma serventia para a salvação. Muitas vezes, causando inquietação e dúvidas na irmandade. É verdade e é verdade. É verdade. Agora, tudo é mentira? Esse conceito de que tudo que está na internet é mentira? Tudo que você fala sobre as pessoas é mentira? Não. Aí não. Então, irmãos, há de se fazer uma triagem de informações. Tem coisas que você precisa saber, sim. Mesmo coisas ruins sobre a entidade onde você está, sobre a igreja onde você está. Se eles estão fazendo alguma coisa que está prejudicando as pessoas, está prejudicando a irmandade, está tirando o direito do irmão lá dentro da igreja, né? Está acontecendo uma injustiça contra o irmão? Então, eu acho que deve ser informado, sim. Porque isso que aconteceu na congregação há tanto tempo, irmão, criou esse caos que veio até hoje aí, das pessoas não terem direito de se defenderem, né? Sei lá, ir lá no quartinho, ser cortada lá, sem poder falar nada, e perder a liberdade e ficar 10, 20 anos morrer sem liberdade, né? Então, isso aí tem dois lados. Eu acho que ao mesmo tempo que a congregação, ela se dá o direito de dizer que é para não... Ninguém vê as notícias lá da congregação, que supostamente, né? Sejam criticando a igreja lá, expondo a igreja, também o membro da congregação, ele não pode ser exposto também, entendeu? Então, a lei é uma via de duas mãos, ok? A qualquer momento, a instituição fará uso do seu direito de defesa quando ofendida, ou a ofensa for dirigida a algum dos irmãos que compõem o ministério, correto? Correto! A congregação tem todo o direito de ir às barras da lei, ir às barras da justiça, né? E se defender lá, né? Agora, quanto à indenização? Quanto à indenização, eu já acho uma coisa que já vai além do direito de uma igreja. A indenização já vai além do direito de uma pessoa. Veja bem, nós temos pessoas que usam um artifício de impedir uma indenização quando ela não foi prejudicada financeiramente. A pessoa não foi prejudicada financeiramente. Ela sofreu um agravo. Sofreu um agravo pessoal. A pessoa falou, aquela pessoa é isso, é aquilo, né? Então, o que tem que ser feito? Tem que ser feito um processo, sim, para que essa pessoa se retrata, faça um desagravo público do mesmo modo que ela agravou aquela pessoa. Peça perdão, não é isso que está escrito na Bíblia? Se o teu irmão te pedir sete vezes perdão, você perdoa setenta. Então, uma igreja tem que dar exemplo, irmão. Então, uma igreja é diferente de uma empresa. Que alguém fez alguma coisa na empresa e vai processa, né? De uma pessoa lá que foi atropelada, daí a pessoa sofreu lá, sim, um prejuízo financeiro lá de dez, vinte mil. A pessoa pede dois milhões, cinco, dez milhões. Então, isso aí, eu acho que já é o contrário. Eu acho que já é a pessoa querendo, né? Tirar proveito de uma situação, entendeu? Para conseguir bens financeiros. Vantagem financeira. Então, a congregação ir lá, bloquear o canal, bloquear o vídeo, pedir para tirar o vídeo, né? Até pedir para cancelar o canal da pessoa, concordo com o plenamento. Agora, pedir cem mil reais para uma pessoa lá que não tem onde cair morto, irmão. Ah, ela queria entrar na internet. Tudo bem. Ela fez isso. Entrou na internet. Age com a lei. Age contra a lei. Ela fez um agravo. A fulano, ó, você vai entrar na internet, vai fazer um vídeo lá, você vai tirar o vídeo e vai entrar, fazer um desagravo. Você vai fazer um desagravo. Olha, eu falei isso, isso, do branco fulano e tal. Eu digo aqui que a notícia que eu vi não estava realmente esclarecida. Agora, eu fui esclarecer, eu vi que não é isso. Então, e também nem devia ter falado nada, mesmo que fosse verdade, porque eu não tenho nada na cabeça do irmão. Então, irmãos, eu acho essas coisas aí. Então, veja bem. A congregação tem o direito, sim, de aconselhar a irmandade a não ficar vendo coisas na internet que falem mal da igreja. Tem o direito, tá? Mas também existem muitas verdades no meio das coisas que são supostamente mentiras. Existem muitas verdades que também a irmandade catalana tem que saber, né? Porque é isso, irmãos, que traz a impunidade. A gente não fala nada, a gente segue o nosso curto, a gente segue o curso da vida, né? Ah, não tenho nada com isso, isso não é problema meu, é problema do governo, é problema do irmão. Ah, o irmão que pecou lá, ele que se vire, ele vai pro inferno mesmo, não é problema mesmo. Então, irmãos, não é isso que uma instituição religiosa tem que fazer. Não é isso que uma igreja evangélica, que tem no seu estatuto, né? Como principal finalidade, evangelizar, levar o evangelho, né? Levar a caridade pras pessoas, né? Levar o conhecimento bíblico, sabe? Ajudar a pessoa a se salvar, não é... isso não é... Isso não é saudável, né? Pra uma instituição assim. Então, o que eu tô fazendo aqui? Tô analisando este tópico de ensinamento 6, sobre o uso indevido da internet e mídias sociais, em desagravo a congregação cristã no Brasil, quer dizer, em agravo. Em agravo. O uso da mídia, quando você critica a congregação, com crítica que não é verdade, quando você expõe a vida de um ancião, de uma pessoa lá, de um pastor, de um ancião, não só da congregação. Não só da congregação, de qualquer igreja, de qualquer pessoa, de qualquer pessoa. Então, a lei é clara. A lei é clara, a Constituição é clara, o artigo 5º da Constituição, ela é clara. Entendeu? Todos são iguais perante a lei, né? A você é dado com o concedido direito da defesa, ninguém poderá ser impedido, né? De ir e vir, de ter acesso à informação. Isso é o artigo 5º, irmão, que não... Isso é o artigo 5º, que não mudou, é o mesmo. Né? Então, terminando aqui, fazendo um resumo. Congregação, aconselhar a irmandade a não ver essas coisas que falem mal da congregação, o direito dela. A irmandade vai fazer isso, aí é cada um para si, aí é cada um que vai ver, se quer ou não quer dele. Né? Se vê, vê lá que é uma coisa que é verdade ou não é verdade. O que que deve fazer? Você deve guardar para você, analisar e guardar para você, não colocar ferimento, que é o que a Bíblia manda. Temos que fazer o que a Bíblia manda, não colocar o ferimento. Né? A congregação se defender na justiça. Bom, a Bíblia manda que não faça isso, né? Mas desde que desde que a congregação não consiga os recursos sobre os meios normais, lá do irmão, lá, não fazer isso, ou se fizer, tirar o vídeo. Eu mesmo, cansei, eu cansei de tirar vídeo, cansei. Que eu fazia lá um vídeo, o irmão me ligava, irmão, mas não é bem isso aí, que o irmão, ó, quem te passou a informação, não tá correto, eu ia lá, tirava o vídeo. quantas vezes os irmãos da congregação me pediam, irmão Genésio, isso aí, ó, não é bem assim, eu ia lá e tirava, né? Tanto é, irmão, que só uma vez ou duas lá bloquearam o vídeo meu lá no meu canal, e tava correto, tava correto, que eu coloquei umas fotos lá dos irmãos que não posso colocar uma imagem que não foi permitido que eu colocasse. assim, então, eu não sou louco, irmão. Genésio não é um sem noção, tá? Ao que muitos pensam, aí Genésio não é um velho sem senso, tá, irmão? Genésio, sabe? Não é um velho que não sabe o que fala. Eu acho que pra mim chegar a 73 anos de idade, eu tenho que ter um pouquinho de experiência, né? Um pouquinho a mais do que muito jovem aí, que tá começando agora a sua carreira. É só que é assim, infelizmente pra nós, né, irmão? A igreja mudou, a humanidade mudou, a juventude mudou, em parte de respeitar os mais velhos, em parte de caráter, em parte de responsabilidade, a juventude mudou, perdeu aqueles seios que tinha, a palavra tá se cumprindo, né? Infelizmente, mas a palavra vai se cumprir, o amor vai esfriar, vai ser pai contra filho, filho contra pai, entendeu? Filhos matando aí pai por causa de herança, né? Então, isso aí, é uma coisa até natural, é, talvez até natural, você fala, é, muito jovem afrontando o velho, entendeu? Filho matando pai, é, é cumprimento da palavra de Deus, a palavra vai ter que se cumprir, né? Então, é isso aí, meus queridos. O que eu queria falar pra vocês, é, espero que vocês tenham entendido que isso aqui não é uma crítica, é uma análise do ensinamento, fiquem na paz, voltem em breve. Tchau, Tchau,